oi gente vem mesmo plantando se frescura se vi isso no cabo nunca quitaram não é difícil fiz a decapitação daquela bancada ali aquelas todas ali a maioria daqui a de lá eu já fiz o replantio porque as suculentas vão crescendo demais então de vez em quando tem que replantar porque senão ela tomba no vaso vai embolando as raízes que olha são vasinhos cheios cheios mesmo só que se eu ficar com vasinho desse tamanho muito tempo ele começa a embolar a raiz começa a dar uma zebra olha só é muita raiz que vem então eu tenho que fazer a decapitação no gilá eu tenho que fazer a decapitação lá fora do lado da minha varanda que são setenta e oito latas que eu fiz semana passada gastei alguns dias para fazer porque setenta e oito latas tirei uma por uma tirei os matos que sempre dá coloquei cama de galinha coloquei mamona fiz o necessário agora vou fazer algumas dessas aqui que estão ficando muito pescoçudas essa parte aqui é uma parte que fica coberta com uma telha transparente telha fraquinha já não tá ficando tão transparente mais olha o tiquinho voando já não tá tão transparente mais mas vai aguentando é cara e é fraca então elas ficam embaixo dessa parte aqui porém aqui não pega chuva lógico né só se tiver furada a telha tem lugar que tem uns buracos aqui esquenta a cabeça não então o que que acontece as suculentas aqui elas ficam um pouquinho mais pescoçuda do que as outras eu vou mostrar pra vocês algumas essa aqui é uma rosa de jade olha o tamanho que ela tá então já é necessário fazer a decapitação porque ela começa a tombar não vai dar muito certo então eu tenho que cortar antes que dê zebra ela já tá com a plaquinha com nome então só vou pegar uma faquinha que tava atolada na terra que pra mim é sem frescura nada de passar foguinho nada de passar alquinho álcool passar álcool aqui passa não tá atolada na terra tá cortando a suculenta e tô plantando é sem frescura qualquer dia desse eu vou fazer plantando com frescura pra vocês verem a diferença do sem frescura pro com frescura aqui é plantando sem frescura qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo plantando com frescura vocês vão ver a diferença do sem frescura pro com frescura aí eu vou tirar umas folhas de baixo vou pegar uma canela canela seca outro dia alguém me ligou aqui da minha cidade perguntando você usa canela? eu falo, eu uso, aí mandei assistir os vídeos, assisti um monte de vídeos aí a pessoa vira e pergunta você usa canela seca ou molhada? eu falo assim, a pessoa não assistiu meus vídeos como é que eu vou pôr canela molhada no suculenta que tá molhada? não tem jeito e o tiquinho passeando aqui ó tiquinho tá passeando essa parte eu vou tirar e vou passar uma canelinha seca seca, canela seca aqui, se bem que nem precisa porque tá tão seco o tempo também tá tão esturricantemente esturricante que nem é tão necessário aí na mesma vasilha que tava eu vou jogar aqui na minha banheirinha reciclada com os meus substratos vou jogar de novo aqui dentro nossa, tá seca a terra, jogo água e não adianta, tá muito seca vou jogar, para tiquinho de comer meu cordão e vou jogar o meu substrato aqui, que é a cama de galinha cinza com farinha de osso cocinado um caco de... o resto lá que eu queimo tudo né então eu uso isso tudo aqui volto com ela para o lugar chucho ela aqui na terra na mesma hora que eu acabo de cortar eu chucho ela na terra, porque a terra tá seca é só você não molhar a terra no momento já foi em vários cultivos aí que a pessoa planta depois ela põe numa grade e deixa assim até juntar uma raiz desse tamanho para depois plantar aí o que acontece quando faz isso? eu não gosto não acho ruim de quem faz até conversei com uma colega minha que fazia isso a suculenta vai desidratar a suculenta vai ficar buscando raiz aí cresce a raiz demais aí lá que a pessoa vai pôr no substrato a raiz quebra pode entrar fungo, alguma coisa então se você passar a canela a canela é o fungicida natural colocar no substrato voltar com ela no mesmo lugar e deixar sem água alguns dias quando a raiz nascer a raiz já vai estar acomodada no substrato dela então é muito mais prático aqui eu só chuchei ela olha a diferença de como é que ela estava e olha a diferença de como é que ela está agora porque como é que você vai deixar uma suculenta com a canela, com o pescoço desse tamanho? qualquer vento que der ela vai cair aqui eu vou voltar para o mesmo lugar e vou pegando e vou fazendo olha o que eu descobri uma caneta da Bic que não está me patrocinando mas essa caneta é ótima ela é 1,6 milímetros ela tem a ponta mais grossa e ela é um pouquinho mais escura então quando a gente escreve na suculenta ela fica mais como é que eu vou dizer mais grossa não machuca e não tem perigo de furar a folha então eu vou escrever rosa de Jade aqui e vou mostrar para vocês a diferença ela é mais suave ela é mais delicada e ela escreve grossa, 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 grossa mesmo olha olha a grossura da da ponta da caneta é muito melhor do que você pegar uma caneta de ponta fina ou dessas comuns que é muito fininha então na hora que você vai escrever costuma machucar e furar a folha então não é muito legal aí eu vou tirar um pouquinho do excesso do substrato que está aqui e depois eu vou plantar tudo lá embaixo na área que eu já filmei para vocês aí o que eu faço? eu deixo ela com o nome para depois eu só vim escrevendo as plaquinhas para menos eu tenho que ficar escrevendo todas as plaquinhas colocando eu escrevo o nome tudo depois eu venho aqui pego as plaquinhas que eu já ensinei a fazer plaquinha passo um bombril e pego o lápis o lápis tem um segredinho também lápis preto super black da Fabia Castel também não está me patrocinando esse lápis ele escreve bem mais escuro não é aquele lápis de escola que escreve cinza clarinho ele escreve bem mais escuro e se você não deixar a ponta dela muito fininha deixar a ponta mais grossa assim ela fica ótima na plaquinha porque ela vai ficar mais nítida não fica afinando ponta demais não porque isso não é caderno de caligrafia nem é escola então você deixa a ponta mais grossa porque aí você vai escrever vai ficar mais nítido super black e a caneta da ponta grossa são umas dicas assim que se você assistir o vídeo até o final e me dar uma figurinha que vocês estão esquecendo de me dar uma figurinha e um joinha também um comentário, um compartilhamento qualquer coisa que vocês quiserem já está bom demais já vai ajudar no meu canal e como eu estou ajudando vocês dando umas dicas que nenhum outro canal faz vocês podem me ajudar também aí eu vou pegar uma bacia reciclada que eu achei ali a rua olha que bacia boa então eu vou enchendo já até furei e plantei um tempo atrás mas aí eu tirei de lá e agora eu uso para levar a suculenta então eu vou encaixando elas todas aqui sem substrato a parte de baixo lá eu já coloquei tudo no jeito a parte que faltava eu já coloquei a suculenta ó, suculenta não o substrato para pôr a suculenta já está tudo no jeito vou fazer outra decapitação aqui essa aqui é uma maúna loa a verdadeira ó, sem frescura mesmo corto, tiro as folhinhas ah gente, lembrando aqui você pode jogar foco e não brota já fiz o teste costuma dar raiz mas costuma não brotar lembrando gente algumas suculentas que dão carânculas já dão carânculas desde novinha vou passar uma canelinha outras suculentas você tem que ir fazendo vários tipos várias decapitações ao longo do tempo para ela soltar carânculas a maúna loa é uma ela custa soltar carânculas demais a papageno já solta carânculas novinha costuma soltar lá na na vasilha de mudinhas quando você faz decapitação quando você põe na arte floral costuma vir umas já com as carânculas e a maúna loa não a maúna loa você tem que ir fazendo decapitação ela vai crescendo assim quando você deixa no tempo igual vocês já viram lá as minhas que ficam lá cama de galinha cama de galinha mesmo cheia de pina de galinha aí o que vocês fazem vocês deixam no tempo ela fica enorme e mais grossa porém ainda tem que fazer decapitação outra coisa a sua suculenta pode estar cheia de carânculas porém quando começa a chover esse é um problema que eu tenho aqui como eu deixo no tempo olha só que diferença o que que acontece as carânculas somem porque a carâncula é tipo uma reserva de nutrientes de água sei lá só que ela some todinha quando começa a chover demais porque tem água demais aqui é uma coreana então ela enche de carânculas quando ela está estressada quando está o tempo seco ou está muito sol e ela perde as carânculas quando ela está no tempo com muita chuva então é uma coisa que eu sempre falo às vezes a pessoa fala assim ah isso aqui não é é gente é mas vocês tem que entender as várias etapas da suculenta tem gente que não entende acha que a suculenta é igual a suculenta a mauna azul ela costuma ficar muito estressada ela volta a ser cor de rosa ela estiver estressada demais da conta principalmente quando ela está novinha quando ela está mais velha não acontece isso olha tirei com a raiz toda perfeita já escrevi o nome vai para a minha bacia ela não tem jeito gente tem que fazer a decapitação eu deixei umas ali para mostrar para vocês tem anos que eu não faço a decapitação para ver como é que ela fica feia ela fica grande demais ela tomba a cabeça vai diminuindo com o tempo deixei duas as que eu já decapitei ficaram maravilhosas as que eu não decapitei não teve jeito elas estão feias demais mas estou deixando até o limite depois eu vou decapitar elas também vou mostrar eu decapitando elas então gente olha só nesse dia assim de sol muito quente muito seco eu aproveito para fazer algumas decapitações aqui na minha área coberta porque está mais fresco ou eu acordo muito cedo para ir lá lá fora para fazer da capitação ou eu faço aqui na área mais sombreada porque não tem condição deixa eu ver essa aqui é uma híbrida de zorro ela veio e a vasilha ficou porque se você deixar ficar com muita raiz assim também gente não é bom não é bom porque parece que entra menos água na suculenta quando você joga as raízes impede quando você vai aguar de entrar água o suficiente então eu não gosto eu vou tirando que vai dando muita raiz então eu vou tirando e não tem aquela frescura de ficar jogando água com vasilhinha fresca não é jogando água com mangueira mesmo se chover uma semana vai ficar no tempo uma semana ali é a parte do quintal gente isso serve de matéria orgânica então ela vai ficar no tempo uma semana então eu tenho que adaptar essa época é a melhor de adaptar a suculenta por quê? porque não está chovendo o sol está começando a esquentar não está aquele quentão gente se vocês não quiserem passar canela aqui nessa parte de cima como hoje o sol está muito quente e está muito quente ela cicatriza sozinha não tem perigo não vocês podem deixar agora se tiver meio úmido o tempo aí vocês tem que jogar e dá ali como de galinha vocês tem que passar uma canelinha assim para proteger aqui vocês vão vendo gente vocês tem como eu falo experiência sempre vocês tem que fazer a experiência e ver o que que dá certo e o que que não dá certo aqui eu tenho mais 300 variedades diferentes de cactos e suculenta de vez em quando eu pego uma para fazer teste igual a suculenta que eu fiz o teste plantando no carvão de churrasco elas estão lindas e maravilhosas muita gente achou que não ia dar certo a farinha de oce calcinada ensinei bem detalhadamente como é que faz então assim é sem frescura mesmo passei a canelinha nessa híbrida de zorro que ela fica muito bonita e elas estão na promoção gente aproveita essa aqui eu coloco e volto lá para o lugar já comecei a colocar sombrito em alguns lugares aqui porque o sol está muito quente mesmo aquela parte que desce lá embaixo que eu fiz um vídeo um tempo atrás que eu falei assim vou mostrar um vídeo sem porque as suculentas já estão começando a sentir então já coloquei o sombrito lá porque não tem jeito a parte perto da minha casa como dá uma sombra ainda por causa do sol da sombra da casa então o sol não bate tanto ainda vai ficar sem mas daqui um dia tem que pôr aí entra outro problema você põe o sombrito aí começa a chover aí começa a dar menos luminosidade aí a suculenta começa a sentir aí você vai tira o sombrito porque quando começa a chover é uma semana de chover direto aquele sol fraquinho durante uns 15 dias direto então o que tem que fazer? tira o sombrito aí depois o sol vem esturricando de novo aquela coisa horrorosa aí você vai desesperada porque a suculenta ficou uma semana 15 dias alguns dias sem sol então ela ficou mais assim light então ela perdeu tipo a proteção dela porque quando ela está no sol ela tem uma proteção quando ela pega muita sombra ela perde a proteção aí vem aquele sol esturricantemente esturricante o que acontece? queima tudo então aí aquele sacrifício que essa época agora é tranquilo gente dá pouco mato você só tem que aguar muito calor mas é maravilhoso aí vem pó em sombrito tira em sombrito pó em sombrito tira em sombrito vai desesperado sol saiu pó em sombrito começou a chover tira em sombrito para pegar o máximo de claridade possível então a gente que mexe com suculenta tem que sofrer eu estou aproveitando agora para fazer essa parte aqui a hora que refrescar eu vou fazendo a parte de lá isso nunca acaba se alguém quiser me seguir no facebook instagram cactário da Flávia hein gente e não esqueça da minha figurinha nem o joinha nem o compartilhamento de um comentário e se alguém quiser comprar vou deixar o número na descrição e esse aqui é meu zap 032 984 88 63 38 eu acho que sai contrário aqui então não tem jeito vou deixar o número na descrição é só vocês olhar porque lá tem muito vídeo gente é muita coisa é muito interessante então vocês aproveitam mesmo e ó um joinha por favor uma figurinha que eu vou responder com outra figurinha por favor então esse é mais um Plantamos na Frescura com Flávia eu moro em Tombos Minas Gerais zona da Mata Mineira tchau 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 Obrigado.